E fala rapaziada pro meu canal, suave no grau, Natan e Jota na área Vídeo de hoje, mano, é aniversário de uma amiga minha e eu vou fazer uma surpresa pra ela Cara, eu comprei uma cesta de bombom, chocolate, essas coisas, né Parece até que é dia de namorado, mas não tô dando presente de dia de namorado porque a gente não namora Mano, mas vou lá agora na porta do colégio dela, ela não sabe Eu falei que ia lá somente dar um abraço nela, mas eu estou indo lá nesse exato momento Levar essa cesta de presente pra ela, espero que ela goste, vamos ver a reação dela E mano, vambora pro conteúdo que eu não gosto de ficar enrolando muito, pegar a mão tia lá embaixo e vambora Cara, já tô aqui no elevador, mano, estou aqui com a cestinha dela que eu comprei pra ela Será que ela vai gostar? O que que tu acha? Fala tu Eu acho que vai Tu acha que ela vai gostar? Ela vai achar fofo Ela vai achar fofo? Vai Ela vai ficar surpresa ao mesmo tempo É, um amigo, um amigo, tipo assim, fazendo isso, não é qualquer amigo que faz isso não, né cara É porque assim, cara, quase que eu creio aqui É porque assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, entendeu? Pô, a menina é maneira pra caramba, gente boa, entendeu? Então, tipo assim, a menina merece, cara, a menina merece Merece muito Merece, né? Vambora Mano, pelo amor de Deus, cuidado pro isso aqui não cair no chão, hein, cara Segui isso daí, pensa que isso é o bem mais precioso da tua vida Escutou? Sim Então, vambora Ela vai achar muito fofo Tu acha? Rapaziada, eu tô com um plano aqui, mano, eu tô com um plano Eu vou deixar você um pouco antes do colégio dela Vou chegar lá, vou abraçar ela, cumprimentar, dar um beijo, desejo, parabéns, né E vou inventar algum caô Vou falar, caraca, mané, espera aí, espera aí Eu tenho que, sei lá, vou inventar algum caô Vou falar que 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 deixei, acho que deixei cair minha carteira Uma parada assim Na esquina Aí tu vai estar lá na esquina Aí eu vou lá, vou pegar a cesta, mano E vou vir com a cesta e vou entregar pra ela Já é Eu não vou chegar, eu não vou chegar com a cesta não, entendeu? Tá, entendi Vou fazer diferente Mas aí, eu vou ficar onde? Tu vai ficar lá me esperando Tá Não, mas depois que tu pega a cesta, no caso Vai continuar me esperando, porque hoje você é meu cobalho e meu bucha Ah, boeta Eu nunca fiz isso por amiga nenhuma, mano Mas também, cara, eu tinha muita vergonha, né Querendo ou não, assim, rapaziada O YouTube fez eu perder muita minha vergonha Muita, muito, nossa, mano Muita vergonha Se não fosse, tipo, assim, se eu não fosse YouTube como eu sou hoje Eu não teria essa coragem de fazer isso, sério Sério mesmo Então, é a primeira vez que eu tô fazendo isso E tô fazendo gravando Pra vocês verem como é que vai ser, mano Mas nada melhor do que fazer o dia mais feliz de uma pessoa Que está fazendo aniversário hoje Né, a pessoa já deve estar feliz pelo fato de estar fazendo aniversário Mas ganhar presente, surpresa Eu não sabia o que comprar pra ela, mano Tinha que dar algum presente pra mim, né Mas, tipo, eu não sabia se comprar uma roupa, um cordão Porque eu não sei qual o gosto dela Eu sou péssimo com essas coisas Então eu pensei, mano Vou dar uma cesta de roupa com chocolate Entendeu? Com bombom, é... Coca-Cola Isso daí, porque, mano É difícil uma mulher que não gosta disso Só se a mulher for uma Graciane Barbosa da Vida Fitness até o talo que não come besteira Fora isso A mulher vai gostar, mano Pode ter certeza E já estamos chegando aqui no colégio dela Eu vou deixar meu amigo na esquina Como combinado Tá com internet, né? Então Você vai ficar online no WhatsApp Eu vou te deixar Eu vou te deixar aqui na esquina Vou lá conversar com ela Cinco minutinhos Vou meter um set Vou vir até você Vou deixar minha moto parada lá Vou vir até você E vou pegar a cesta pra entregar pra ela Dúvidas? Não Bom, excelente Vou ficar aqui na esquina de espera É... Beleza Já fica aí, já desce Já fica aí atrás dos carros Fica atrás dos carros, irmão Fica aqui mesmo Entendeu? Fica aqui, ó Deixa eu não achar que tu tá aí cagando Fica aí A colégio dela é esse daqui, ó Será que ela tá na porta de espera? Eu acho que não Ela deve estar lá dentro Tá lá dentro Vou mandar mensagem pra ela E... Vou esperar Ela chegar Cadê ela? Não, deve estar lá dentro Vou mandar mensagem pra ela aqui Ela tá vindo Deixa eu puxar Vou deixar a moto um pouquinho pra cá Não sei pra que eu diriguei a moto Fala comigo, aniversariante Vim te dar um abraço, né? Mais coisa aqui Dá um abraço, né? Parabéns, desigual Tá presente, né? Tá quase surpresa, hein? O quê? Na cometa crimes Oi? Na cometa crimes É, mas já tem 18 anos Já pode ser presa Uma hora a gente comece algum crime na vida Tá fazendo o quê aí? Nada Tá sozinha? Foi, o que a Graciela foi embora Sua amiga te deixou sozinha? Aí tu ficou aqui por quê? Ah, você não falou que ia vir aqui? Ah, só pra me ver Vai fazer nada hoje, não? Não Tem certeza? O quê? Vai fazer o quê sábado? Vou falar pra você não sair Vai pra quê? Falar pra você não sair Se desvestir na Lapa, né? Boatezinha, tal Aquele funkzinho Rebola até o chão Vai se soltar, né? Cara Caramba, né? Espera aqui rapidinho Eu esqueci a A carteira com o cara ali Aí eu ia dar um dinheiro pra ele Pra ele olhar minha moto Só que acabou que eu vim pra cá O cara sumiu Aí, pô Deixa a minha carteira com ele Marcar aí, já volto Mano, ela não vai entender nada Ela não vai entender nada Cadê esse maluco, velho? Olha aí, não! Me dá, me dá aqui Ela tá gravando Ela tá gravando Será que ela vai gostar? Vai Será que ela vai gostar? Vai, cara Será? Ela vai gostar, mano Espera aí Eu tô falando Eu fico daqui, né? Eu levo no saco do seu saco Não, sem o saco É melhor? Leva pra ela Leva assim pra ela Aquelazinha ela não vai coisar, né, pai? Ela não vai saber Pra trás das costas Ainda bem que o colégio dela Não tá cheio de gente Do lado de fora Porque, mano Se tivesse Todo mundo ia ficar Batendo palma Gritando Vai ser igual Pedido de casamento Entendeu? Então, né? Toma Que bonitinho Acreditou? Acreditou mesmo Que ia ver a carteira? Eu deixei com Com o meu amigo Que tava lá na esquina Me esperando É, é isso Vou me adiantar Que eu tenho que trabalhar Vou te entregar Seu presentinho Você vai comer tudinho Você gosta de chocolate? Não gosta? Ama, não ama? Amo Toda linda Maquiada Toda arrumada Tá muito fofa É seu aniversário Tem que ter uma parada diferente Que nunca ninguém fez por você Eu acho, né? Alguém já te deu um presente Desde na porta do colégio No teu aniversário? Ó Tudo tem uma primeira vez Tudo tem uma primeira vez Tá bom? Sair do trabalho E ir lá na cidade Comprar uma assistinha pra você Tô Gostou? Gostou mesmo? Gostou mesmo? Mesmo mesmo? Que bom que você gostou Fico feliz que você tenha que gostar É o que? Fala mais alto Eu não tô te ouvindo É porque o capacete É porque o capacete Tá me deixando meio surdo Tá me deixando Você já é linda Com essa assistinha Você ficou mais linda ainda Tá falando sério Já é linda Com essa assistinha Ficou mais linda ainda Tá toda brilhosa Parece uma estrela Bate aqui Cadê meu beijo? Beijo, tá? Fica com Deus Fica com Deus Fica pra casa, cara Fica aqui na rua Uma hora dessa Tá bom Gostou mesmo? Gostou mesmo Mesmo, mesmo, mesmo? Que bom que você gostou Quero ver se você vai comer tudo Quero ver se você vai comer tudo Fica aqui Caraca Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Vou dar aqui agora Sério? Sério? Mais biquinho Peixinho, peixinho Tchau Tchau Tu é doido É o que? Tu é doido Você tá coisa de contramão, velho Eu dei um presente pra ela Uma cesta de aniversário Cheio de doce, bombom É? É Aniversário dela hoje Né? A garota é gente boa pra caramba comigo Muito fofa Né? Já fez isso já na juventude? Já Já deu? Já foi pro portão de colégio Dar um presentinho? Ceixinha de chocolate? Já? Não O que você dava? Você dava outra coisa, né? Seu safado Dava outra coisa, né? Olha lá Cara, ela é muito linda O que? Ela é muito linda Mano Pra você ir pra casa Tá bom, princesa? Linda Caraca, ela é muito linda Te apaixonou? Te apaixonou por ela? O vídeo foi isso aí, rapaziada Se você gostou, mano Curte, compartilhe Se inscreva no canal Parada Diferenciada Eu acho, né? Eu acho que foi diferente Eu acho que não é normal fazer isso Mas enfim, mano É isso aí, rapaziada Mano Ativa o sininho de notificação Pra vocês ficarem por dentro De todos os vídeos Porque aqui, assim, mano Conteúdo atrás de conteúdo Entendeu? Mostrando Tudo Gostou dela? Caraca Mano Já pode gravar? Já Já? Já pode gravar, pode falar É, mano É ela que tu fica, não? O que? É ela que tu fica? É ela? Caraca Oi Ela é muito linda, pô Sério? Sério Tá achando ela linda? Sim Eu tô falando só Ela não sabia que tava gravando Não, sério, meu Ela não sabia que tava gravando, não, velho Eu não sabia não Ah, já está Você se apaixonou pela minha amiga, né? Não, apaixonar não, né? Mas achei ela bem atraente Achei ela bem atraente? Você se apaixonou não, fala a verdade Não, não me apaixonei Pela beleza Pela beleza Beleza Aí você se apaixonou pela beleza Você se apaixonou? Fala, me apaixonei pela beleza É, só É claro, porque tu não conhece ela Porque se conhece ela, tu vai se apaixonar, filha A gente boa Boa demais Ela é muito fofa, muito simpática Eita, caralho Tchau, tchau, tchau